O primeiro Tiúba foi escolhido como um município que tem um dos EDH baixos em relação ao estado da Bahia, região do semiárido, e passou por todo um processo de escolha das comunidades, um ranqueamento, a metodologia do processo na escolha das comunidades, dos beneficiários também. Mas aqui especificamente, nesse projeto de piscicultura, havia uma demanda por parte do município e também dos beneficiários, no qual eles já trabalhavam com a piscicultura, e isso saiu nos projetos, nos planos de investimento. Um grupo de mulheres que solicitaram uma cozinha comunitária ou uma unidade de beneficiamento de peixe. Aí, dentro desse grupo também, já existiam os piscicultores, trabalhando com tanque-rede e a pesca artesanal. A associação surgiu pela necessidade de evoluir a comunidade e daí em diante, aí, continuou até agora. O projeto sugeriu, primeiro, que a gente tire a visceragem dos peixes da beira do açude. Com a construção da unidade modular, a visceragem será feita na unidade modular. A segunda mudança é sugerida, que a gente consiga fazer a legalização para que eles usem o açude. Eles usam hoje o açude de forma legal, eles não possuem outorga, que é o documento da legislação ambiental que permite que o açude seja usado. Outras que poderão vir serão à medida que eles forem se apropriando da unidade modular, que, como o próprio nome já diz, por ser modular, ela tem capacidade de ampliar e de atender a outras necessidades que a comunidade tenha. A unidade de beneficiamento de pescado vai melhorar muito, não só para esses projetos, mas sim também para a pesca artesanal, o peixe da pesca artesanal, que vai ser cuidado aí na unidade, não mais poluindo aí o açude, tratando de qualquer jeito no meio do açude. Nossos pais foram e são pescadores e a gente já cresce nessa profissão. Desde pequeno, vai todo mundo para o rio, pesca, porque o pessoal daqui vive da pescaria, né? Então, não tem como a gente fugir para outro lugar. Se quer ficar aqui, então, tem que fazer isso. Os tanques, eles são numerados, né? Cada quem tem a sua quantidade, tem o número lá. Os seus tanques individual, o peixe individual, a ração individual, a gente consegue fazer alguns trabalhos em grupo, no caso, a repicagem mesmo. Vem uma quantidade de pessoas, você precisa de seis pessoas, cinco, aí vai lá, faz o serviço daquilo e assim sucessivamente. Feliz demais, e mais ainda quando o projeto estiver concluído e já estiver funcionando. A gente, a expectativa, sabe, da gente é muito grande. Não vem a hora de estar tudo pronto. Eu já fico imaginando, sabe? Volto e meia, eu fico, paro para pensar e fico pensando. A gente já lá, né, fazendo tudo direitinho, tratando o peixe, limpando. Já bota para lá cada quem vai fazer a sua parte, cada quem na sua função. Que todo mundo junto, né, a união faz a força. Então, todo mundo junto vai trabalhar, né, a equipe unida para tudo dar certo e ficar mais bem feito, ficar perfeito, né?